Ó, primeiro você vai pegar, pega lá a desempoladeira, dá duas rasgadas, não, duas passadas. Assim não, cara, vira a desempoladeira do outro lado, homem. Desse lado não, você vai ser do lado é liso, homem. Limpa a desempoladeira aí em cima, homem. Não, não tem como aprender não. Com a mão não, não tem a colher, bicho. Não roda a desempoladeira não, de jeito que você vai, de jeito que você vai, pra que rodar? Faz uma curva pra que aí, tem uma entrada ali. Olha, olha como é que ele pega nas empoladeiras. Ô, Carla, aí, tá meio do... Leva jeito não, não adianta não, vai gravar teu jeito, problema mais. Isso, mais uma vez. Por que ficou assim rasgada? É porque tu tá apertando demais, não é pra apertar tanto. Bota primeiro o bico dela lá. Inclina lá, inclina mais. Aí, bota o bico assim, pronto. Aí agora solta de uma vez, tu. Solta? Solta de uma vez. Pronto, agora faixa ela pra cá. Aí, correu muito. Encosta ela bem, encosta ela bem pra cá, pra cá. Travou já, foi. Aí, pronto. Vai, vai, logo a agonia da bichinha. Pronto, aí você passa a mão, pra ver se tá nivelado. Nivea a mão. Aí você, bota a estrelinha, né? Não, aí você primeiro, passa a mão, aí começa a bater com a marreta. Bata com a marreta pra ela chegar, pra depois botar a estrelinha. Bata com a marreta. Ô, Carla. Uma marreta de borracha, cara. Uma marreta de borracha, cara. Aí você, bata com a marreta. ... E aí... Obrigado.